Que bom ter você aqui no meu canal e saiba de algo. A palavra que você está prestes a ouvir, ela tem o poder de transformar a sua vida e de alinhar os seus passos ao propósito que o Senhor tem estabelecido sobre você. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de ativar as notificações e de compartilhar essa palavra também com quem você ama. Que o Senhor te conduza em triunfo e que Ele garanta para você a vitória. Vai começar a secar suas emoções, vai começar a adoecer quem você é e você não pode ficar doente, você não pode adoecer na sua alma. Sabe por quê? Porque o que Deus tem vai se cumprir e você precisa ser encontrado bem. Diga, eu preciso, diga mais só, diga, eu preciso estar bem para viver tudo o que o Senhor já tem preparado para mim. Eu não sei se te roubaram, eu não sei se te traíram, eu não sei se te passaram a perna, eu não sei se te deixaram para trás, eu não sei se te deixaram fora do negócio quando era para você estar dentro, eu não sei se não te reconheceram, se não te honraram, eu não sei se não foram justos com você, se não te pagaram aquilo que era de direito. Mas saiba de uma coisa, esse cativeiro tem dia e hora para acabar, mas enquanto ele não acaba, esse cativeiro não pode acabar com a tua adoração. O teu Deus está vivo, Ele está de pé, a mão dEle está estendida, a vitória está garantida para você. Silenciar para quê? Ficar nesse lamento, nesse murmúrio, até quando? Com esse coração amargo? Com essa tristeza que te domina? Com essa desconfiança que rouba o teu sono? E que você não tem paz nem consigo e nem com o outro, por causa daquilo que outros fizeram com você? Por causa dessa promessa de Ananias, o povo parece que estava parado, não é pastor Lucas? De braços cruzados, não vou fazer mais nada. Dois anos, vou esperar Deus cumprir a promessa dEle. E que você não tem paz nem consigo e nem com o outro, só que com Deus ninguém brinca. E Deus não gosta de gente ociosa e nem preguiçosa. Ainda que seja na luta, você vai ter que fazer alguma coisa. Ainda que seja na dor, você vai ter que fazer alguma coisa. Se a luta te parar, a luta está comunicando algo para o céu, ele não está pronto, não abençoa ele. Se a batalha te parar, se a batalha te fizer parar, essa batalha está comunicando algo para o céu, ela não está pronta, não abençoa ela. Você vai tornar esse tempo de luta na tua vida um dos tempos mais produtivos e frutíferos da tua história. Acharam que ia te matar, acharam que iam te anular, acharam que ia acabar com você, acharam que ia te paralisar, nem paralisou, nem acabou, nem frustrou. Você é forte, aquele que te fortalece, te capacita sobre todas as coisas em todo o tempo, para que você possa ir além, para que você possa romper em fé a cada dia, para que o céu possa contemplar e dizer que coragem que ele tem, que ousadia que ela tem, era para estar acuado, era para estar com medo, era para se acovardar, era para se esconder, mas ela está se levantando, ele está se erguendo, alguma coisa está acontecendo. E Deus vai dizer, eu preciso tornar a verdade real, eu preciso tornar palpável a palavra que eu liberei sobre a vida dela e sobre a vida dela. Sabe o que é que Deus diz para esse povo? Construam casas, plantem jardins, casem-se, deem seus filhos em casamento, multipliquem-se, não diminuam, busquem a prosperidade da cidade e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Não queira que o seu adversário morra antes da hora. O que o Senhor está dizendo é, eu tenho um tempo para vocês retornarem e tenho um tempo para me levantar contra a Babilônia, mas enquanto esse tempo de você voltar e de ouvir contra a Babilônia não acontece, não queira destruir a cidade da qual vocês dependem. Vou explicar para você. Talvez lá no seu trabalho você tenha alguém que está te perseguindo, que era para algo ter acontecido na tua vida profissional esse ano e por causa dessa pessoa não aconteceu. E você já está falando mal dele para um, já falou mal dele para dois, já falou mal dele para três, e agora ele virou assunto do teu almoço, do teu café, do teu lanche da tarde, do teu jantar, assunto de grupo de WhatsApp, o Senhor está dizendo hoje para você, muda o teu comportamento e deixa de ser estúpido. Porque através daquele que está querendo te destruir, eu vou usar ele para ser a chave que vai abrir a porta pela qual você vai passar. não queira dar um fim para aquilo que eu vou usar para te honrar e honrar a tua fé. É por isso que domingo passado nós ouvimos aqui a palavra do Senhor nos ensinar dizendo não sejam vingativos, não paguem o mal com o mal. Quem paga mal com o mal é criança, é imaturo. A criança vem, pá, na cara da outra, a outra vai fazer o quê? Pá, na cara da outra também. É ou não é? Era ótimo quando era criança. Maravilha. Mas agora não é assim. Você não é criança. E o Senhor está dizendo, tenham o cuidado para que vocês não paguem o mal com o mal. O mal não pode ser o teu recurso de pagamento. O teu recurso de pagamento é aquilo que está cheio do teu coração. E o teu coração está cheio da presença de Deus. Amém ou não? O Senhor está dizendo, vocês estão pensando em não fazer nada? Os meus planos para vocês para esse tempo são completamente diferentes daquilo que aquele homem que se levantou em meu nome falou para vocês. vocês construam casas, morem nelas, plantem jardins, comam dos seus frutos, tenham filhos, se casem, deem seus filhos em casamento, prosperem a cidade, trabalhem, orem pela prosperidade, orem pela... Irmão, pelo amor de Deus. Orar por quem faz mal a gente. O Senhor está dizendo, continua a tua vida como estivesse tudo bem para que você confunda o inimigo e não o inimigo te confunda. Na minha vida não vai ter confusão causada pelo inimigo. Eu serei motivo de confusão no inferno. Era para ele já ter morrido, mas ele está de pé, parece que está mais forte do que nunca. O que está acontecendo? Não vai ter outra resposta para te explicar. É Deus, é o poder de Deus, é a graça de Deus, é a força de Deus, é a unção do Senhor que é sobre a vida dele e sobre a vida dela. Diga, na minha dor, diga mais forte, diga, na minha dor, eu não posso calar a minha adoração. Diga, nem posso duvidar e nem perder a direção de Deus para voltar a viver. Sabe o que é que Deus estava dizendo para esse povo naquela terra do cativeiro, Carlos? continuem vivendo como que nada estivesse acontecendo. Continuem fazendo o shabat, continuem adorando da mesma forma, continuem com o mesmo padrão de vida, continuem a viver como que vocês estivessem no mesmo lugar onde vocês nasceram. Dá uma de doido. Hum? Já ouviu isso? Dá uma de doido. Finge que nada está acontecendo, não tem o sangue de barata, vai ter. O Senhor vai te dar, vai fazer uma transfusão de sangue. Vai tirar esse sangue de Golias que gosta de batalha e vai te dar um sangue de barata. Porque tem luta que a gente só vence na maluquice, irmãos. Um dia eu falei para uma irmã aqui na igreja, irmã, a irmã vai ter que aprender a engolir sapos se a irmã quiser liderar. Líder, tem que aprender. Este não é o evangelho que eu conheço. Jesus engoliu foi um pântano. E a irmã não quer engolir uma rã. Vai ter que engolir a cururu. Aqueles bichão grandão, sabe, que aparece. vai ter que ter sangue de barata. Vai ter que dar uma de louco. Era para estar desesperado, com o cabelo desgrenhado, em depressão, com síndrome do pânico. Era para estar tomando diazepam, cardenal. Era para estar tomando... Como é aquela injeção que dói para caramba? Até bezetacil na testa. Era para estar tomando. Eu não sei o que está acontecendo acontecendo com ele. Não sei o que está acontecendo com ela. Só vai ter uma explicação. Eu peguei a minha harpa de volta do salgueiro e voltei a adorar o Deus que fez promessas para mim. Porque eu não duvido do caráter daquele que me prometeu. Eu não duvido do seu poder. Eu não duvido da sua soberania. Nem duvido do seu governo. Eu quero que está falando com gente aqui nessa noite que está pegando a sua harpa de volta do salgueiro e está abrindo a sua boca não mais para chorar nem para murmurar nem para reclamar mas está abrindo a sua boca para voltar a adorar dizendo só o Senhor é Deus e só Deus é o Senhor e além dele não há outro. Ele é o Deus que pode todas as coisas e aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam mas permanecem firmes para sempre. Eu espero que essa palavra tenha encontrado lugar no seu coração e não permita que nenhuma situação ou circunstância venha roubar a fé que ela gerou em você nesse instante. Tenha certeza que o Senhor está com você e que Ele é o mais interessado para que você possa avançar e viver coisas extraordinárias que Ele tem para a sua vida. Deus te abençoe. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri